A 33ª Convenção Estadual Tradicionalista do MTG Paraná aconteceu em Pato Branco. A 7ª Região Tradicionalista abrange todo o Estado do Paraná. A convenção é um evento que analisa e propõe alterações nas regras do viver tradicionalista no Estado. Cerca de 300 tradicionalistas do Estado do Paraná estiveram reunidos aqui no encontro do MTG Paraná. Este é um encontro técnico destinado a patrões e coordenadores do movimento tradicionalista no Estado para debater, modificar e atualizar as regras que conduzem o tradicionalismo no Estado. O presidente da 1ª Região Tradicionalista, que é de União da Vitória, coordenou o encontro em Pato Branco. Nessa convenção, a 33ª convenção, vem as proposições. As proposições querem mudar o regulamento do MTG. Tudo aquilo que, de repente, está em desconformidade com o regulamento, ou que alguma pessoa entenda que não está correto, ou que possa mudar para melhorar o nosso tradicionalismo, é feito hoje do regulamento. Quer dizer, é um momento para as pessoas darem a sua opinião, para mudar aquilo que, de repente, não esteja em acordo com determinada linha, aquilo que as pessoas acham que pode melhorar. Com certeza, com certeza. Essas proposições, elas são feitas por qualquer membro do CTG, afiliado ao MTG do Paraná, com o propósito de melhorar o nosso tradicionalismo, cada vez mais.